Na bluma leve da paixão que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito cabelo aberto E o sol clarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido E não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo E te alucios nos sinos das catredais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Se um veleiro repousasse na palma de minha mão Sobraria consentimento e deixaria seguir sempre Um rumo ao meu coração Meu coração Acalma o mar Guarda tamanhos segredos Diversos, naufragados e sem tempo Rimãs de ventos e velas Rimãs que vem e que vai A solidão que fica e entra E arremessando contra o cais Rimãs de ventos e velas Rimãs que vem e que vai A solidão que fica e entra E arremessando contra o cais A solidão que fica e entra E arremessando contra o cais Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar nos seus olhos e ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes com você Só pra ver se te encontro Vou ser bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perder lá E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outro braço Seus abraços Perdido no vazio Num espaço No abismo que você Você me tirou e se atirou E me deixou aqui E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Vou tentando te encontrar Fonte de mel Meus olhos de gueixa Caboque, máscara Choque entre o azul E o que escasse as Luz das recasse as Você é mãe do sol A sua cor É toda tão certa Beleza incerta Você me deixa A rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda Sabe viver Você me faz feliz Essa canção É só Pra dizer e diz Você é linda Mais que demais Você é linda sim Ondas do mar Do amor Que bateu em mim Nunca imaginei que você Fizeste de mim Uma noite só de prazer Uma transa Tudo que você me falou Ficou no meu coração Loucura cheia de sedição Mudou a minha vida Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Uma solidão Na hora que você me quiser Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E que fico do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia Não amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Que fazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido tantas coisas Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em vez do triste Que o vento Nem aquilo que te entrego Já me vá com o tentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Que faz sentir alegria Só preciso ter um mato Um gosto de framboesa Pra colher entre os canteiros E esconder minha tristeza E ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixamos de coisa Cuidamos da vida Pois não segue a morte Ou coisa parecida Nos agasta o poço Ser visto a vida